Oi, pessoal! Hoje eu vim falar com vocês sobre notificações do canal. Como muitos de vocês sabem, sempre que a gente se inscreve em um canal, a gente começa a receber no nosso e-mail notificações de novos vídeos naquele canal onde a gente se inscreveu. Entretanto, essa notificação nem sempre acontece de forma instantânea. Às vezes, dura alguns minutos, algumas horas, alguns dias para chegar e muitas vezes nem chega. Ou seja, de repente eu posso postar um vídeo aqui e você não ser avisado por e-mail que eu postei um novo vídeo. Então, hoje eu vou mostrar a solução para que você sempre consiga receber as notificações do seu e-mail, para que você sempre saiba de forma instantânea que um novo vídeo foi postado aqui, ok? Logo abaixo do vídeo que você está assistindo, você vai ver um botão vermelho, como esse aqui. Esse botão, ele aparece em várias partes do nosso canal. É o botão de inscrição. Se ele estiver dessa forma, ele indica que você não está inscrito ou que você simplesmente não está com uma conta de e-mail aberta no seu computador. Você vai clicar nesse botão. Se você não estiver logado, irá abrir uma caixa para você pôr seu e-mail e sua senha. Caso você esteja logado, vai aparecer imediatamente inscrito. E o botão ficará branco. Observe que, entre inscrito e a quantidade de inscrições que já tem no canal, você vai ver o símbolo universal de configurações, que é essa engrenagem. Clique na engrenagem. Vai abrir uma nova caixa com a frase. Enviar para mim todas as notificações desse canal. Marque essa caixa. Clique em salvar. Pronto. A partir de agora, você vai receber todas as notificações de novos vídeos no canal. Agora, se você costuma assistir meus vídeos pelo smartphone, também tem uma solução. Se você tiver o app do YouTube, clique no app do YouTube. Vá em busca. Digite o nome do meu canal, Crochê Bia Ferreira. Clique na primeira opção, que é do meu perfil. Vai abrir a minha página inicial do YouTube. Se você ainda não for inscrito no meu canal, você vem e clica em inscreva-se. A página irá atualizar e irá aparecer do lado este sino. Clique no sino. E quando ele estiver com o seu formato todo preenchido e os risquinhos do lado, significa que você já assinou para receber todas as notificações do nosso canal. Caso você queira reverter, apenas clique no sino novamente. Lembrando que essas opções só aparecem tanto no computador quanto no smartphone, depois de você se inscrever no canal. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí